Atende número 8, processo 48.500.0023.11.2016-74. Trata-se de resultado da audiência pública número 44 de 2016, que foi instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de verificação das metas dos planos de universalização. Relator, diretor José Jirosa Júnior. A portaria 4036, que aprovou a agenda regulatória indicativa da ANEL para o bienio 16.18, contemplou em seu item 40 a atividade de aprimorar a metodologia e verificação do cumprimento das metas de universalização, prevendo em seu cronograma a realização de audiência pública no segundo semestre de 2016. E por meio da nota técnica número 96, a SRD e a SFE apresentaram propósito conjunto do aprimoramento da regulamentação. E na 25ª reunião pública ordinária do dia 12 de julho, a diretoria da ANEL instaurou a audiência pública número 44 na modalidade de intercâmbio documental entre 14 de julho e 13 de agosto de 2016 para acolher subsídios e informações adicionais sobre o propósito de aprimoramento. E por meio da nota técnica 146, da conjunta SRD e SFE, as mesmas analisaram as contribuições recebidas na audiência pública, submetendo as conclusões à diretoria e colegiado da ANEL, é o relatório. Teria uma apresentação, mas a área não está, então vai ser a apresentação. Então teria, né? Ah, tem? Ainda vai ter. Boa tarde, tem a apresentação técnica? Daniel. Daniel. Bom dia a todos. Então, fechamento da audiência 44, né? Verificação das metas nos planos. Em relação às alterações, a redação vigente, né? A metodologia vigente. Então, a primeira é adequar a fórmula da resolução 223 de 2003 às resoluções da ANEL supervenientes, né? Então, entre elas, a que definiu a universalização urbana, que é a resolução 361 de 2009, a universalização para obras envolvendo extensão de rede somente de baixa tensão, isso está previsto na resolução 488 de 2012, a universalização por município, que isso veio com a resolução 563 de 2013, a verificação do atendimento ao cadastro informado pela concessionária no seu plano de universalização, isso foi aprovado nas últimas resoluções homologatórias a partir do ano 2015, e a separação das metas da área rural em área isolada, também a partir das últimas resoluções homologatórias, a exemplo de Celpa e Amazonas Energia. Outra proposta, então, esse slide mostra a fórmula que foi proposta, do índice de não cumprimento das metas de universalização, o primeiro termo dessa fórmula já é o presente nas resoluções, na resolução hoje, total de ligações não realizadas em relação à meta, e o segundo termo, total de ligações não realizadas em relação à meta, mas considerando o cadastro informado pela concessionária. Exemplificando, então, para uma empresa que tem uma meta global de 60 mil ligações, divididas em 55 mil com recursos próprios, e 5 mil luz para todos, então, a partir dessa aprovação, é caso a empresa cumpra a meta com recursos próprios, mas não cumpra a meta do luz para todos, isso vai ser apontado no relatório de fiscalização. Então, atualmente tem uma compensação automática, então, com essa proposta, deixaria de ter essa compensação automática, isso vai ser sinalizado pela fiscalização, e a empresa vai se manifestar, porque não cumpriu as metas do programa luz para todos. Então, isso foi acordado no âmbito do Ministério de Minas e Energia. O TNR2, que é outro termo da fórmula, vai levar em conta o cadastro. Então, também para uma meta de 60 mil, num exemplo, se a empresa só atender 50 mil daqueles consumidores que ela disse que iria atender, isso também vai ser sinalizado no cadastro, de modo que o redutor levará em conta o maior descumprimento, mas a empresa vai ter oportunidade, ampla defesa contraditória, de se manifestar após a notificação. Outro item previsto, é positivar o entendimento da diretoria de redução das metas para fins de penalização de forma proporcional em caso de inexistência de pedidos ou ausência do repasse de recursos, desde que por motivos não imputáveis à distribuidora. Então, isso vem sendo decidido nessa direção, nos últimos processos que houve recurso das empresas em relação ao descumprimento das metas. Por fim, então, mais uma alteração, instituir tratamento para os casos de cumprimento das metas com atraso, o que a gente está chamando de autorregularização antes da fiscalização, de forma a diferenciar a empresa que faz com atraso da empresa que não faz, não cumpre as metas. Então, condições, cumprimento das metas antes da realização da fiscalização, segunda condição, atendimento ao cadastro de solicitações informado e terceira condição, crédito aos consumidores pela não observância dos prazos. E quais seriam esses atenuantes? Então, de até 95% no redutor, se esse cumprimento das metas e das demais condições for no primeiro ano subsequente, isso veio a uma contribuição do Ministério de Minas e Energia. Se esse cumprimento for no após esse primeiro ano, o atenuante seria de 50%. Então, esse mecanismo, ele está previsto na resolução, na revisão da resolução 63, e é um conceito semelhante aos dos processos penal e tributário para aquele cidadão que quita a sua obrigação. E aqui, o último ponto da alteração é unificar as fontes de dados para o processo de verificação das metas. Então, atualmente, a SRD e a SFR recebem as informações sobre o cumprimento das metas e, a partir dessa aprovação, passará a ser utilizado o relatório trimestral de acompanhamento da universalização para a realização da fiscalização. Então, essas fontes de dados serão unificadas. Na audiência, foram 7 participantes, 29 contribuições. As principais contribuições seria de não alterar a resolução 223, mantendo a fórmula existente, não fiscalizar o cumprimento das metas por tipo de ligação e nem fiscalizar o cumprimento do cadastro informado, mantendo-se a meta global. Ou, caso a ANEL entenda que faça essas alterações, permitir a representação dos planos já aprovados. Essas contribuições foram parcialmente aceitas. Em relação à meta global, isso foi aceito. E a ideia é que a fórmula proposta ela explicita aquilo que já está regulamentado pela ANEL. Então, a intenção é verificar objetivamente se o plano pactuado foi ou não cumprido. E com o fim da compensação automática das ligações realizadas e com a garantia do contraditório ampla defesa que eu já tinha dito. Outra contribuição foi para não estabelecer metas para atendimento por meio de sistema de geração, os sistemas isolados. Essa contribuição não foi aceita. A obrigação da universalização está prevista no artigo 14 da lei 10.438 de 2002 e também nos contratos de concessão e permissão. Adicionalmente, a lei 12.11.2009 e o decreto 8493 de 2015 instituíram mecanismos para garantir os recursos necessários para esse atendimento. Então, não há razão para a ANEL não colocar metas para os sistemas isolados. Outra contribuição é para que se considere todas as ligações executadas pelas distribuidoras para fins de cumprimento das metas estabelecidas. Essa contribuição não foi aceita em função do comando existente no inciso 1 do artigo 14 da lei 10.438 pois já existem ligações fora do plano de universalização. Então, ligações em área urbana, ligações em municípios já universalizados, ligações sem obras ou somente com obras de extensão e de baixa extensão e as ligações que não atendam os critérios de universalização. Há exemplos de ligações do grupo A e iluminação pública, por exemplo. Então, essas ligações, de fato, elas não fazem parte das metas de universalização. A empresa tem a obrigação de atender de acordo com a resolução 414-2010. Outra contribuição foi para que se comece com uma fiscalização estratégica, estabelecendo um alerta de monitoramento para distribuidor em caso de descumprimento do plano de universalização, com prazo de 60 dias para apresentação de plano de ação para regularização previamente à abertura do processo de fiscalização das metas. Essa contribuição também não foi aceita. Existe a previsão legal do redutor tarifário, que está no parágrafo 8º do artigo 14 da Lei 10.438. A revisão do plano que a NEL faz periodicamente, ela já se assemelha a um plano de ação, mas com a manutenção do redutor tarifário. E, novamente, existe a garantia do contraditório e da ampla defesa no processo. Mais uma contribuição foi limitar a aplicação do redutor tarifário quando a concessionária mobilizar a sua estrutura e avançar substancialmente nas ações previstas para regularizar o cumprimento das metas. Essa contribuição também não foi aceita. Então, novamente, existe a previsão legal do redutor tarifário. Os prazos são dimensionados para o cumprimento das metas e o plano é elaborado pela própria concessionária. Novamente, a garantia do contraditório e da ampla defesa e os atenuantes em casos de atraso nas metas não cumpridas são, então, as principais contribuições. Obrigado, Daniel. Procuradoria. A Procuradoria opina pela juridicidade da alteração normativa proposta nos termos da nota 20 de 2016. Bom, então, durante o período da AP, foram recebidas 29 contribuições, 7 participantes, Abrar, Conselho, Energiza, Equatorial, Instituto de Engenharia do Paraná, Ministério de Minas e Energia e Neo Energia. E da análise das contribuições feitas pela SRD e SFA, está resumindo a tabela a seguir. Então, aqui nós temos as quantidades. O Daniel já até apresentou na sua... relatou na sua apresentação. E, no mérito, as principais contribuições encaminhadas à audiência pública. eu acredito que o Daniel também explicou muito bem cada uma delas. E as contribuições para a manutenção da redação do vigente do artigo 14 não foram aceitas, tendo em vista que essa alternativa foi considerada uma análise de impacto do relatório, que concluiu ser necessária a atualização do regulamento para imunizar o estoque regulatório existente em função da declaração de áreas urbanas universalizadas, para que seja possível a correta verificação do cumprimento das metas atualmente estabelecidas nos planos de universalização. E, nesse sentido, também não foram aceitas as contribuições para permitir a representação dos planos de universalização em função do suposto impacto de novas regras, visto que as alterações propostas tiveram por objetivo, essencialmente, atualizar a forma de verificação do cumprimento das metas, contemplando as exposições já aprovadas pela agência em outros normativos. E a contribuição para o não estabelecimento de metas de atendimento do sistema de geração isolada não foi aceita, pois a obrigação do estabelecimento do cumprimento das metas de universalização já está prevista no artigo 14 da Lei nº 10.438, marco legal de universalização, sendo também obrigação pactuada nos contratos de concessão. E ressalto que a Lei nº 12.111 e o Decreto nº 8.438 não alteraram a Lei nº 10.438 em relação ao sistemático de metas de universalização, apenas instituíram um mecanismo para garantir o recurso necessário para a execução de obras do sistema isolado. E as contribuições para que se considerem todas as ligações executadas pelo distribuidor para fim de cumprimento das metas estabelecidas também não foram aceitas, visto que o atendimento fora do plano de universalização obedece o que está disposto no inciso 1º do artigo 14. E sobre esse assunto, reforço que já existem ligações que a distribuidora tem obrigação de realizar, observando os prazos e condições estabelecidas nas condições gerais de fornecimento, a exame de ligações sem obras ou ligações em área urbana, ligações apenas com extensão de rede em baixa extensão fora do programa Luz para Todos, e ligações em municípios já universalizadas, e ligações que não se enquadram nos critérios de universalizações. As contribuições para a adoção de ações no modo realizado na fiscalização estratégica da SCFE antes da abertura do processo de fiscalização e universalização e para limitar a aplicação do redutor tarifário quando a distribuidora mobilizar a sua estrutura para regularizar o cumprimento das metas não for aceita, visto que a sistemática de fiscalização e o cálculo do redutor tarifário por ocasião das revisões tarifárias segue o que está previsto no artigo 14, parágrafo 8º da Lei nº 10.438. E a contribuição para que o atenuante do percentual de 95 seja aplicada apenas para atraso de execução de até um ano em relação às metas estabelecidas foi aceito, sendo detalhada a proposta da redação que, para ter esse direito, a distribuidora deve ter cumprido as metas de universalização antes do início da fiscalização e ter atendido ao cadastro de solicitações informadas e realizadas a critério dos consumidores pela não observância do prazo. É critério esse que nós já estamos em alguns outros processos e já estamos adotando. Para atrasos superiores a um ano, manteve-se a proposta discutida na AP44 e atenuante de 50% no redutor tarifário, desde que também sejam cumpridas pelo distribuidor nas mesmas exigências para outro atenuante. E, finalmente, ressalto que a nova metodologia proposta com termos de entendimento consolidado na diretoria que já havia sido aplicado em casos concretos, que é o que eu relatei antes. Em outras palavras, metas estabelecidas no plano de universalização pode ser, para fins de fiscalização, reduzida proporcionalmente se não existir solicitação de oferecimento não atendida, que se enquadra nos critérios de universalização, ou se os recursos provenientes da administração por previsto, como fone e recurso para execução do plano, não tenha sido repassada à distribuidora por motivos não imputáveis a ela. Então, diante do exposto, considerando que, quando no processo entela, voto por aprovar a resolução normativa, conforme no Tanex, que aprimora a metodologia e verificação do cumprimento das metas dos planos de universalização, alterando as resoluções 223, 488, e o submodo 4.4 do PRORET, é o voto. Em discussão, eu só não sei se entendi corretamente, se ele não atender o plano, mas antes da fiscalização e no curso do ano seguinte, tem um atendimento de 95%, é isso? E se após um ano, de 50%, mas não está exagerado esse atenuante? Fala, por favor, Aline. Esses atenuantes, assim, desde que seja antes da fiscalização, e são os mesmos atenuantes da revisão da 63, então são exatamente os mesmos. Ou seja, a empresa que regulariza o cumprimento antes da chegada da fiscalização. Ou seja, ao tempo da fiscalização, as metas já são cumpridas e o consumidor foi compensado pelo atraso. Sim, mas a 63 ainda não foi aprovada, nós vamos estar lá discutindo, mas eu estou achando exagerado o atenuante de 95%. Eu não sou contra o princípio, não. Acho que se ele alcançar o objetivo da universalização antes da fiscalização, e aí no curso do próximo ano um atenuante maior, depois mais 95%, eu sinceramente achei exagerado. É, o que poderia talvez se pensar, doutor Romeu, é que na aprovação da 63, caso ali se entenda por alterar os atenuantes, se revise esses que só estão espelhando o mesmo conceito. Não, não, mas eu vou falar lá nós nem discutimos, não, nós deliberamos ainda. Eu acho que podia aqui, eu queria saber a opinião de vocês, caba um atenuante dessa grandeza, 95%? Esquece o 63, 63 nós ainda nem discutimos. Esse conceito ele vem do processo tributário e penal, ou seja, aquele que quita a sua obrigação tem extinto o seu processo. É, mas tem uma natureza um pouco diferente. Essa é a ideia, ou seja, a empresa que na verdade cumpriu a obrigação ainda com um pequeno atraso, de forma a não dar tratamento igual para aquela empresa que não cumpre a sua obrigação. Não, não, eu, de novo, concordo com o princípio, eu estou achando é desproporcional. Estou dizendo assim, alguém tem a obrigação de universalizar, que é uma coisa importantíssima, uma coisa que é pactuada com muita antecedência, ela propõe um plano e tudo, aí não cumpre. Ela é atenuada em 95%, quer dizer, eu estou achando exagerado esse 95%, é só isso, não o princípio, eu acho que ela deve ser diferenciada daquela que não cumpre e não cumpre no ano seguinte, nem no segundo ano, nem nunca cumpre, espera lá a fiscalização. Eu acho que ela deve ser alcançada com intensidade diferenciada, então, portanto, o princípio eu concordo. Eu só estou achando, viu, Giroza, que 95% está exagerado. Aqui nós estamos falando 95%, preocupado com 95%, não preocupado com a fiscalização. Se a fiscalização 2016 não cumpriu a meta, no início de 2017 a fiscalização instaura o processo de fiscalização, os 95% já foi para o pau, ele vai ter que pagar é tudo, porque não deu tempo de ele fazer. O que está acontecendo é que hoje nós estamos fiscalizando meta de 2004, 2005, aí sim, ele cumpriu em 2006, que nem foi o caso da Vale do Paranapanema, ele cumpriu em 2006, nós só fomos instaurar o processo administrativo de fiscalização um ano e tempo depois. Se nós tivermos a prática de terminar o ano, verificar em seguida os 95% não vai acontecer, ele vai pagar é o total, porque não deu tempo de ele, antes da fiscalização, fazer a regularização. Eu sou a favor de ter um atenuante, não estou dizendo, também não defendo firmemente o 95%, eu só estou dizendo o seguinte, nós estamos esquecendo que a fiscalização nossa tem que ser proativa, se ela for proativa, os 95% ninguém vai ter. Não, não, eu não estou esquecendo, até acho que são coisas distintas, eu acho que a fiscalização tem que realmente acontecer, talvez, dessa forma mais proativa, mas aqui eu estou por hora esquecendo a fiscalização, estou dizendo o seguinte, ele tem uma obrigação, ele não cumpriu a obrigação, esquece por hora de fiscalização, e aí ele tem um atenuante de 95% se fizer isso com atraso de um ano, até um ano, não é isso? E depois, se fizer depois de um ano um atenuante de 50%. Eu estou só dizendo assim, eu acho que o sinal não é bom, o sinal regulatório não é bom, mas olha, quase que tanto faz cumprir como não cumprir, só vai ter uma penalidade de 5%, se não houver fiscalização. Então, eu, de novo, eu concordo com o princípio, mas sinceramente não estou concordando com o tamanho do atenuante, eu acho que tem que ser menor do que isso, 95%. Em Romeu, veja só, esse 95% que a área propõe, conforme já foi dito aqui na sustentação oral, ele provém da discussão de uma outra resolução que está para ser editada, então tem um grupo que está debatendo e por alguma motivação ou critério chegou-se a esse número que vai ser submetido à diretoria, porém ele foi sacado, extraído e jogou-se para cá. Por que que nessa resolução, esse debate a gente também acho difícil a gente conseguir exaurir agora? Por que que a gente não remete o percentual de atenuante para aquilo que vem a prosperar da 63%? Pode eventualmente até ser, mas fica ruim também se colocar um regulamento e remeter para um outro. Por exemplo, aqui lá da 63% nós não discutimos, por exemplo, eu sou relator da matéria, eu nem tenho uma posição sobre o assunto ainda, nós ainda vamos ter que discutir no âmbito da própria diretoria. eu diria que talvez aqui pudesse colocar um percentual menor, eu acho que mais adequado, eu acho 95% sinceramente exagerado, agora lá na resolução 63%, se lá resultar esse 95%, eventualmente pode retificar esse daqui para o mesmo patamar. agora aqui colocar uma regra para remeter para aquela que nós ainda nem decidimos parece que não fica interessante, aqui talvez pudesse colocar a minha proposta um percentual menor do que 95%. E qual o valor? Bem, eu acho que até 50% está bom, quem sabe no primeiro ano, sei lá, 60%, 70%, mas eu digo, eu só acho 95% grande demais, é pouco eficiente o sinal que nós estamos dando, poderia calibrar, eu posso aqui propor, por isso que eu perguntei, tem um estudo que sustenta o 95%, quer dizer, não, é uma coisa similar ao que foi usado no caso de atraso de pagamento de tributos, eu entendi assim. Aí a quitação é integral, que de fato se você quita o teu tributo que está em atraso, você se isenta da multa. De multa? É. A multa, é. Aqui você não está isentando a multa, porque você está tendo 5%. É, no caso do... Não, mas é multa, eu digo lá, paga juros, por atraso, tudo, só a multa, tem bora, tem tudo, é outra lógica. No caso do redutor, ele é calculado considerando o valor do investimento que seria feito pela concessionária, né? Então, ou seja, o valor do redutor é como se fosse o investimento que deixou de ser realizado, né? Nesse caso, o reconhecimento é o que o investimento foi realizado, né? Então, assim, é só corroborando nesse sentido, mas o que a gente estava conversando aqui é que com o uso dos relatórios trimestrais para fazer a fiscalização, provavelmente o primeiro passo da fiscalização vai ser muito mais rápido, né? Então, a ideia se pensou no incentivo para que a empresa cumpra, né? Ainda que com pequeno atraso, mas ok. De novo, o princípio e a lógica não tem nada a pôr, não. Só o detalhe. Achei exagerado o percentual. Se a gente puder fazer tanto quanto possível um regulamento que prescinda da fiscalização, a fiscalização é consequência, né? O ideal é que ele seja auto-aplicável, consequentemente a gente teria maior efetividade. Agora, nesse caso aqui, a gente percebe que nós não encontramos nenhuma base concreta do ponto de vista de uma possível metodologia científica para chegar a 95%. É um número que foi colocado 95% e aí, na base da acessibilidade, acho que você também coloca a sua acessibilidade que eu concordo com ela no sentido que parece que isso é uma coisa muito ampla. Será que nós não podíamos dar uma analisada essa semana e voltaria na próxima semana que a gente faria uma acessibilidade de número ou o assunto já está conhecido é só isso aqui e voltaria só para dizer olha o número que ficou acertado depois de uma discussão que nós faríamos porque qualquer coisa que eu colocar aqui agora é na base do meu sentimento. Eu acho que é mais, eu acho que é menos, então não é problema, eu acho que é um assunto importante. Bom, ele vai ser mais ou vai ser menos uma base de sensibilidade do mesmo jeito. Porque como não tem metodologia científica, então vai ser... Mas a gente discutiria um pouco mais detalhado, porque aqui... Concordo. Eu também não fico confortável de sugerir um número, mas o que eu estou dizendo é de princípio, eu acho que 95 é... Eu acho que, jurosa, na proposta do Reis, se você estiver de acordo, eu acho que de hoje até na próxima terça-feira a gente consegue refinar um pouco essa questão para ter um número mais... que represente um conforto maior para todos nós. Só assim, na audiência pública, a contribuição que veio sobre esse percentual, a audiência da 63, foi para que virasse advertência. Normal que tenha me... Certamente que ia pagar a multa, para retirar de pauta. Então, retirado o processo de pauta.